Um, dois, quatro É WS E fala só uma, minha vida Tá montando esse oidinho porque Eu vejo que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você que é teu meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou, vacilou Não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer o que é que eu vou Vem, se quer ver eu trair meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela soa, igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela soa, igual você Se quer ver eu trair meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela soa, igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela soa, igual você Regiô Eita, meu Deus É bom demais, mãe E tá montando esse oi, mi, por quê? Na hora que eu tenho compromisso O meu estado está valendo, yeah Cê quer comer um namoro e risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou, vacilou Não vingou, não sopou Agora tá pensando que é só de servir Quem quer que eu vou Se quer ver eu trair, meu bem Na, 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 em, bem Igual ela soa, igual você tem Se quer ver eu trair, meu bem Na, 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 em, bem Igual ela soa, igual você tem Cê Igual ela soa, igual você tem seu